Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket E se você está conhecendo esse canal por este vídeo, me peço que se inscreva nele clicando nesse botão aqui Se você gosta de ciência e de astronomia, garanto que irá gostar deste canal E antes de começar o vídeo, deixa eu falar dessa camiseta que eu estou usando, que tira sarro dos terraplanistas, olha só que bacana Usando ela, você vai mostrar que não faz parte dessa onda de desinformação que assola a internet Essa camiseta faz parte da minha coleção, que está sendo vendida lá no site da Chico Rei, nossa parceira Então se você quer comprar uma igual e dar uma força para o canal, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição Você ajuda o canal e ainda fica bonitão ou bonitona para ir para a balada No começo da semana eu falei de energia escura, se você ainda não viu o vídeo, ele estará aqui embaixo na descrição Hoje, vamos falar um pouco da matéria escura A matéria escura é algo que não podemos ver e nem detectá-la em outros comprimentos de onda É algo que existe, mas ficará na dela, escondida no universo Ela é tipo eu no primário, que ficava lá no meu canto comendo meu lanche do fofão Porém, podemos detectá-la através da interação, força e atração gravitacional com a matéria comum No universo, nós temos o que chamamos de matéria bariônica Que é a matéria comum, formada a partir de partículas que conhecemos Como estrelas que morreram, planetas perdidos por aí, nuvens de gás e de poeira que não brilham Galáxias e etc., que são muito fracos, que não conseguimos detectar Mas acredita-se, entretanto, que a maior parte da matéria escura é diferente de tudo que conhecemos Não é bariônica, ou seja, não é formada a partir dessas partículas que conhecemos E ninguém sabe dizer o que é, do que se trata ou do que é formada Desde que foi proposta, existe uma caça à matéria escura Mas os modelos que temos no universo também nos diz que deve haver cerca de duas vezes mais matéria comum nele Em comparação com o que foi observado até agora Se temos duas vezes mais matéria comum no universo, onde é que ela está? E eu estou aqui para dizer para vocês que duas equipes de astrônomos descobriram onde é que estava a matéria que falta E essa matéria comum está ligando as galáxias através de filamentos de gás quente e difuso As equipes conseguiram detectar essa matéria que faltava Se aproveitando de um fenômeno chamado Sunayev Zeldovich Nome esse que parece até nome de golpe do Street Fighter, né? Tipo Tiger Robocop Bom, esse Tiger Robocop aí ocorre quando a luz que sobrou do Big Bang passa por gás quente À medida que a luz viaja, ela espalha elétrons neste gás Deixando uma marca na radiação cósmica de fundo O satélite Planck criou um mapa desse efeito ao longo do universo observável Como esses filamentos de gás são muito difusos As marcas que eles deixam são fracas demais para serem vistas diretamente Então os pesquisadores selecionaram pares de galáxias que deveriam ser conectadas pelos filamentos de Byrons Então sobrepuseram os sinais de Planck sobre os dados dessas áreas Tornando os filamentos individuais antes fracos detectáveis em massa Existiam indícios de filamento entre as galáxias, mas de forma muito tênue, duvidosa Mas agora ambas as equipes encontraram evidências definitivas do filamento de gás entre as galáxias Nossos modelos e simulações nos diziam que essa matéria existia Mas esta é a primeira vez que detectamos ela e por dois grupos de pesquisa diferentes Isso nos mostra que muitas das nossas ideias que tentam explicar como as galáxias e estruturas do universo se formam E que muitos afirmam ser só uma teoria Enfim, isso só mostra que elas estão bastante corretas E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado E se vocês querem falar comigo e mandar sugestões de pauta Aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais É só clicar lá e falar comigo E eu vou ficando por aqui, nos vemos amanhã Um grande abraço e hasta Nós conseguimos perceber a matéria escura E essa matéria comunista Sunaev... Ah, esqueci Sunaev... Sunaev Zel... Sunaev Zelda Sunaev Zel... Sunaev Del... Chamado Sunaev... Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.